Não há nada igual, não há nada melhor Ao que se comparar, esperança viva Tua presença E eu profei em mim, o mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem e lutar, encher este lugar É o desejo do meu coração Senhor, no sino da luz Ao que se comparar, esperança viva Tua presença E eu profei em mim, o mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Fala Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem e lutar, encher este lugar É o desejo do meu coração Senhor, no sino da luz Senhor, no sino da luz Desculpa, glória Neste lugar Vamos provar Qual real é Tua presença Vamos provar Tua glória Tua bondade Vamos provar Qual real é Tua presença Vamos provar Vamos provar Tua bondade Tua bondade Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem e lutar, encher este lugar É o desejo do meu coração Vem e lutar, encher este lugar Vem e lutar, encher este lugar Amém Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem e lutar, encher este lugar É o desejo do meu coração São os servos e inundados Por Tua glória, por Tua glória Por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor